Quem é o terror do PC? Goste de novo! Achei! Achei! Ahe! Achei! Cê matoou! Achei! Meu Deus, eu não tinha pra morro, mano! Meu Deus, mas é muito brentado! Mano, a gente... Ah, gente, só é muito brentado! Ah, Mano, que merda! Eu sou o cara que eu vou lá atrás Eu sou o cara que eu vou lá atrás Obrigado por esse subs, mano Apreciso Família Família, mano Bro, você viu isso, mano? Oh meu Deus, mano Eu não sei o que foi F***, mano, eu não sei o que foi Eu não sei Eu não sei Oh, eu gosto Eu não sei